Andar pela canhotinha, Bragantino tem um homem a menos, foi expulso o Luan Cândido logo no começo Olha o Elinho, tentou manobra, conduziu, voltou até Lucas Evangelista, lança na área, caiu O juizão vai dar o que? É o pênalti Pênalti pro Bragantino, Elinho derrubado dentro da área na dividida com o Vidal Com menos de um minuto, 30 segundos, pênalti pro Bragantino Elinho trombou com o Vidal, o VAR vai revisar, mas o pênalti tá marcado Chegador de pênalti, 2 minutos e meio, atenção galera do Mengão Santos, a galera confia em você, Santos, Elinho, concentrado ali em cima da risca da grande área Vai bater no pé canhoto, Santos no meio do gol, olha os fixos da bola Autoriza o Anderson Daronco, Elinho tomou posição, partiu, bateu, faturou Gol do Bragantino Elinho cobrando pênalti, categoria, Santos não vai nem sair na foto, bola no cantinho direito Santos lá no cantinho esquerdo, tudo igual, Bragantino é a pedreira, hein? Mesmo com homem a menos, empata o jogo no comecinho do segundo tempo Dois minutos eu confirmo, Elinho, 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 número 11 Agora Bragantino, um, Flamengo também, um Deu nem pro Santos, hein, Cidão? É de louco